Fala galera quem tá falando é o Leonardo beleza então no vídeo de hoje eu vou mostrar um outro microfone no vídeo anterior eu mostrei um da boia vou continuar pela boia e tava procurando um tipo lapela e aqui na pasta wireless microphone system você acha vários modelos aqui eu tava vendo esse modelo aqui é justamente esse aqui todos os modelos vem com par ou vem com um só tá tem diferença de preço vou mostrar o preço depois esse modelinho aqui e os itens vem com ele além do receptor aqui que vai ser vai ligar no celular e também o do o do o pro iOS também funciona em todos os aparelhos compatíveis aqui ó com iPhone inclusive MacBook tá vem com dois carregadores para os aparelhos e vem com a capinha para você botar no microfone aqui para quando você for fazer a gravação externa o vento para não influenciar no áudio aí você quando for fazer gravação externa você usa essa capinha aqui beleza e quanto é que custa esse brinquedinho nos Estados Unidos tá aqui nos Estados Unidos o par custa 70 dólares você quiser comprar a unidade só custa 50 tanto para o aparelhos MacBook aí tem aqui aqui a compatibilidade tá vendo iPhone 12 onde x876 iPad não sei que lá enfim tudo aqui certo mas você vai comprar o outro aí me surgiu uma dúvida que depois eu vou botar um videozinho que eu gravei aqui para aí quando você muda aqui para Android certo ele aparece a opção de iPad Pro iPad funciona no iPad e o Mac no PC no MacBook tá PC normal acho que não eu acho que não funciona certo porque a saída que tem no PC normal USB e essa essa saída aqui é uma parecida conector é parecida com o vídeo que eu vou mostrar a seguir no cabo que tem e justamente me surgiu uma dúvida tá a dúvida eu tenho conector antigo que era da linha J da Samsung e a linha A e a linha S tem o conector diferente tá que eu tô mostrando a imagem a seguir agora a dúvida é é porque aqui não tá aparecendo Android tá falando Android mas não tá falando quais os aparelhos que ele roda tá falando que o sistema Android roda só que a minha dúvida é o da esquerda é um pluguezinho mais antigo da da Samsung da linha J por exemplo provavelmente dos aparelhos mais antigos e esse aqui é um pluguezinho da linha A linha A e linha S agora minha dúvida é pela foto que eu tô vendo no aparelho que eu vou mostrar a seguir a impressão que dá aqui é esse aparelhinho da boia só serve para a linha A e linha S para a linha J que um conector menorzinho aqui eu acho que já não serve então aí a pessoa compra mas tem um celular mais antigo e tipo o negócio não espeta no meu celular e aí não funciona entendeu complicado né enfim tem essa se você quiser o par eu acho que é mais vantajoso comprar o par porque você pode fazer usar os dois ao mesmo tempo tiver duas pessoas falando ao mesmo tempo pode usar os dois e se tiver uma pessoa só falando você usa um quando acaba a bateria de um troca para o outro porque aparentemente a bateria dura 10 horas eu acho que tem alguma informação aqui será que descendo aqui todas as informações do negócio eu li algum lugar aqui que a bateria durava 10 horas será que descendo aqui aqui tem mais algumas informações do aparelho aqui ó 10 horas só que aparentemente não tem nenhuma marcação aqui é da duração da bateria eu não sei se aparece aqui ó suporte lá que é sem fonte charge simultaneamente a você pode falar e carregar simultaneamente se a bateria aí tem a conta com compatibilidade aqui Android esse tem dois modelos tá se você tiver iPhone um modelo se você tiver celular Android é outro modelo certo eu tava mudando aqui em cima para mostrar tá esse aqui de iPhone até pelo 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 localzinho dá para ver fazer e esse aqui é para o sistema Android beleza e a pergunta que não quer calar custa 70 dólares e 50 dólares nos Estados Unidos quanto é que custa no Brasil vamos lá no Brasil par custa 659 tá aqui e um só custa 420 só que aqui no site da Amazon só tá me dando opção do sistema iOS de iPhone tá vamos ver se as compatibilidade são as mesmas e aqui não mudaram nenhum nem o texto em inglês né se deram o trabalho de mudar né vai ter todas as características do aparelho aqui certo cancelamento de ruído o microfone telefone sem fio é é com cancelamento mudo e ruído pressione o botão liga e desliga para ligar e desligar a unidade pressione rapidamente o botão liga e desliga o microfone duas vezes no botão liga e desliga para desligar o ruído então quer dizer que ele tem alguma tem algum dispositivo nele que isola o ruído é uma coisa boa né e tem também aquela capinha que vem junto você for fazer a gravação externa e vai cadê não aqui é engraçado que no site americano tem um tipo de especificação e chega aqui no nosso alguém de uma estrela tudo em inglês então enfim eu vi um cara testando parece que é bom é óbvio que pelo preço é óbvio que aqui também no brasil é tudo bem mais caro né infelizmente é 420 650 660 quem tenha que eu falei no vídeo anterior se alguém conhecer alguém lá fora que puder trazer eu acho que é um item não é muito caro né pequeno difícil de fácil facilita o transporte mais né eu acho que vale a pena tá é enfim eu acho que é isso já mostrei tudo é no intervalo do vídeo eu mostrei o os conectores do que eu tenho aqui da do androide eu tenho dois celulares samsung e os bocais são diferentes eu acredito que esse bocal que tá aqui na tela seja o bocal dos aparelhos da linha a linha s eu acho que a linha j não pega não tem esse tipo de bocal tá pelo menos pela imagem aparentemente aí essa impressão que dá tinha que tá aqui aqui fala em sistema androide mas na hora de comprar cuidado e na verdade se você for comprar no brasil pelo menos nesse sistema androide não tá vendendo aqui só lá fora beleza então é isso espero que você tenha gostado gostou compartilha tem um outro aqui que eu tô querendo mostrar também que esse aqui modelo aqui que parece que esse modelo aqui além de ter o aparelho que você pode grudar no corpo vem com um microfonezinho gelapela que provavelmente você deve espetar nele aqui colocar esse aqui é um aparelho maior mas ele deve observar ele mostra o tempo de bateria o volume que tá do microfone então ele tem mais informações na tela do que anterior e consequentemente é mais caro também né mas enfim o outro na minha humilde opinião já quebra bastante o galho é óbvio que esse aqui parece que é uma coisa mais profissional e você tem a opção de a opção de ele plugar a lapela aqui ó plugar a lapela no microfone certo e aquele itemzinho que tem em cima dele ali é justamente para diminuir é o vento aquele outro item você troca o cabeçote do microfone bota aquilo ali para diminuir o o efeito do vento se você tiver fazendo gravação externa se você não tiver ventando muito beleza espero te ajudar depois vou fazer desse aqui achei interessante esse aqui beleza espero que você tenha gostado um abraço e até a próxima e aí Leonardo Albergaria conheço os meus novos canais LL Físio o trabalho big e o e e Obrigado.